É um total desrespeito que tá fazendo com as outras pessoas, entendeu? E eu acho que não é de coração. Vai quebrar! E oi! Vocês pensaram mesmo que eu não ia tomar meu café com leite? Vocês pensaram mesmo que eu não ia tomar meu café com leite hoje? Por favor, me respeita, né? Porque o meu convidado de hoje, amor, ele é um grande talento e ele é caçador de talento. É, ó, meu convidado de hoje, ele é influenciador, caçador de talento e acumula mais amor de 2 milhões de seguidores em todas as suas redes sociais. Com vocês, Matheus Batista! Chama, 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 chama. Xiii, tu tá belíssimo, né? Eu gostei. Eu gostei, dá uma voltinha. Tá gostoso, tá? Eita! Tu tá na academia? Como é? Tu tá na academia? Às vezes eu vou um dia sim, 10 não, né? Eita, entendi aí como é que tá o coração. Eu vim pra me arendar, tava pulsando por você. Por mim? É. Tu quer falar pro pessoal que a gente já ficou? Porra, John! Bom, depois a gente vai. E tu não disse que você tava no roteiro não, viu? Não, não tá. Tem muita coisa aqui que não tá… Sim, mas não tem problema nenhum dizer qual o problema, né? Fica até aqui agora, se quiser. Não, eu não quero mais ficar com você. Brincando. Eu também não quero ficar contigo não, só brincando. Não, mas tu tá namorando? Tô meio enralado, né? Tá enrolado? O pessoal não quer não, macho. É só brincar com o meu coraçãozinho. Ou talvez você não queira, né? Não, é porque é complicado o relacionamento comigo, é embaçado. Eu sei. Qual é teu signo, me diz? É gêmeos. Existe duas caras, realmente, muito a ver contigo. E tu não tem nada a ver com câncer. Eu sou… Você não é nada… Chorona, dramática, sensível. Você é cheio de cena. É… Um defeito meu. Um defeito teu? Ixi… Eu sei um defeito teu. Tu se acha? Meu ascendente é leão, então dá pra justificar por causa disso. Tá, mas um defeito meu… Um defeito que você vai parecer muito com o leonino, se achar também. Tu acha que eu me acho? Eu acho. Eu não acho não. Mas tá certo, tem que se achar mesmo que você pode. Eu sei, entendi. Por que eu posso? Porque pode, porque você é demais. Você tem uma energia boa, você é talentoso, você é um artista incrível e pronto. Então a gente pode se achar. Deixa eu te perguntar agora, vamos parar de enrolação. É, mas fala do roteiro, viu? Não, vamos aqui agora pro roteiro. O que é que tu toma no teu café da manhã? Cuscuz, tapioca, pão, bolo… Olha… Pizza, se tiver sobrado da noite… Aquela pizza gelada, né? Ah, é delícia. Do maior valor. E creme crack com manteiga… Oxe, bom demais. Vai depender da disposição, né, que a gente tá lá pra merenda pra fazer. E o que é que tu não come de jeito nenhum? Bruaca. Eu não gosto de bruaca, não. Ah, bruaca. Tu não gosta de bruaca? Eu acho que eu sou o único cearense que não gosta de bruaca. Olha, mas vamos falar que um prato típico que tu come, assim, valendo. Valendo tem vários. Panelada, sarrabulho, buchada, baião… Mocotó. Ai, chupa o tutano todinho. Xiu, tutano, porra! Não é de porra! Sopa de carne com tutano, ave maria. Xa, aqui tu falou tudo, viu? Então, tu é bom de comer? Sou, sou. Mas tu é bom de… Ah tá, foi muito estranho, né? Não, falei nada. Mas a tua cara maldou, viu? Não, eu tô lembrando da comida. Mas tu é bom de cozinhar? Não, odeio cozinhar não. Tu é mais de comer mesmo? A gente fica lá conversando perto… Tipo assim, ó… Tamo fazendo a comida, a gente fica conversando… Entendi. Aí a pessoa tava fazendo, lavando a louça e eu… Conversando, né? Que era por moral, né? Então, vamos lá. Matheus, o que você gosta de fazer no off? Eu gosto de ir pra praia. Ai, tomar boizinho demais. Adoro pra praia. Deixar as energias, arrumar as energias lá. Ó, mas dançava, Matheus. Tu dançava pra cacete, né? Não. Quando tem um bailezinho candestino, a gente vai, né? Tu sempre vai? Sempre. Adora um funkão, né? Gosto. Eu gosto daquele bailezinho de favela. Mas tu gosta… Aquele quando às duas horas da manhã a polícia chega pra acabar. Ainda é bom demais! A gente fica olhando assim, curtindo pra ver se não vem a polícia pra acabar. E tu gosta de curtir? Como é a tua curtição? Tu tem que beber ou só dançar? A minha curtição é ficar só enrolando. Eu boto 10 centavos de uísque, aí fico bebendo bem devagarzinho. Quando eu vejo que eu já tô ficando mais pra lá do que pra cá, eu já paro. Eu não gosto de ficar daquela sensação de fora do controle, não. Tu bebe cerveja? Não gosto, não. Cachaça? Às vezes. Gin? Gosto de gin. Um drinkzinho de gin. É, uísque. Eu acho que eu gosto de uísque porque dá pra ficar enrolando, sabe? Aquele lance de botar gelo energético. Só um pouquinho de uísque pra dizer que tá bebendo. Não te dá tesão não, o uísque? Não, não dá não. Tu não fica com tesão? Eu já fico com tesão já normal, diariamente assim. Ah, entendi. Então vamos lá, vamos mudar de assunto que tá muito… É, uixi. Tá muito calor. Ó, então já que tu é bom de boca, então a gente vai começar com degustando. Tu é bom assim pra… Pra saber os gostos. É, só que aí tu vai tá de olhos fechados. Vai tá vendado. Tá. Tá preparado? Tô, vai. Eu acho que eu tô, né? Tô manda roda a vinheta. Roda a vinheta! Viuuuu? É leite em pó ou é leite líquido? O que é, o que é, Matheus? O que é, o que é? Vou te dar uma dica do que é o degustando, tá? Eu nem abri. Calma aí, não vem querer sentir cheiro de nada não. Pode falar esquilembação não, né? Pode falar palavrão. Pode. Se tem uma coisa que a gente tem um orçamento aqui é no pi. Fala um palavrão aí. Então pronto. Não, mas é só um, amor. Foi um conjunto, né? Ah, foi mal. Mas foi vários pi, pi, pi. Ó, vamos lá. O degustando de hoje é diferente. O degustando vai ser sobre xilito. Xilito. Tu sabe o que é xilito? Eu sei o que é xilito, mas por que tem gente que tá assistindo que não sabe não, que chama de outra coisa, hein? Gente, xilito, pessoal de São Paulo principalmente. E a Arlio quer xilito, que toda vida eu falo, ah, eu queria um xilito e tal. Principalmente dessa marca aqui, é o que eu mais amo. O xilito é salgadinho. E tem canto que chama de biscoito. Olha, biscoito. Biscoito é recheado. Biscoito, não. Nada a ver aí dentro. Xilito, salgadinho. Salgadinho, xilito é a mesma coisa. Porque aqui no Ceará a gente chama xilito. Bora lá e você encontra esse xilito aqui na bodega, viu? Tu não se lembra um xilitão desse tamanho aqui, né? Porra! Quanto era esse… era esse quão de centavo, né? Tava o desse tamanho nós saímos do colégio e comia. Um mês todinho comia aquele xilito ali. Só o isopor. Ó, vamos lá. Tu tem que saber o sabor do xilito. Esse daqui, ó, é o sabor de… De quê? Isso aí eu não vou dizer, né? Você vai descobrir. Ó, o cheirinho… esse cheirinho lembra o quê? Pura cu. Eu amo. Vai, ó. Vou botar na tua boca. Vai. Vem, tá? Vem, tá? Que sabor? É pizza. Ooooooooolha! Esse é meu preferido! O meu também. Bota mais. Não, não é só pra degustar, viu? Não, porque você quer dar melindar logo. Aqui, ó. Ai, ia dar… É pizza. Pizza? Não, tu mandou estudar mais um pouquinho, né? Ó, um foi. Quero ver se tu vai zerar o jogo, que ninguém zerou o jogo. Quero ver se tu acerta tudo. Esse daqui… Ó, esse daqui eu também gosto muito. Vamos ver. Esse aqui é o sabor. Vamos lá. Aqui, ó. Abra a boquinha. Aqui, ó. Bastaça, ó. Tem certeza… Calma aí. Se tu me falar… Arli, certeza que é isso. Aí eu te digo que tu acertou… Calma, prova mais um pouquinho, ó. É batata? Eu acho que não é não, viu, Matheus? Tá caindo. Pega aqui, ó. Eita, como tá com fome. Fome é ruim, mano? Não, eu super entendi. Mas chega aí. Quer uma agulha pra molhar o paladar? Não tá bom. Batata. De batata, sabor batata. É. Errou, viu? Sabor manteiga. Vale. Sabor manteiga. Eu nunca vi sabor batata aí na vida, amor. É porque é formato de batata. Eu confundi. Se batata é redondo, mim, lá onde é que… A batata frita é fulera. Ah, entendi. Ó, uma agulha aqui, ó, pra limpar o paladar. Que vai aqui, né, mistura de sabor e tu não vai conseguir identificar. Esse aqui eu tenho certeza que tu vai desvendar qual é. Esse aqui eu tenho certeza que tu vai saber qual é, ó. Esse aqui é o sabor… Vamos lá ver se ele é o bichão mesmo. Ó, abre a mão. Vai. Cebola! Qual é o… Cebola, ó. Cebola, tá. Nós botávamos o anel nos dedos, né, ó. Era, ia comendo. Viado! Bota aqui. É mesmo, porra! Era desse… Era desse… Era desse jeito. Calma, deixa eu botar, menino. A gente ia fazer assim, botar os anel tudo e ia nos dedos, ó. Era mesmo. Nossa, nós se achava. E foi aí que depois nós aprendemos a botar os dedos nos anel, não foi? Calma, deixa eu botar no outro, doido. Isso aqui era desse jeito aqui mesmo. Bicha! Urra! Urra! Zulpo! Toma! Era desse jeito mesmo. E o último e não menos importante, esse aqui… Ah, mas que bufadinho! Esse daqui, gente, se vocês souberem a loucura que foi pra achar esse estilito aqui, desse sabor, foi babado, viu? O pior é que eu não comia muito dele, não. Mas vamos ver se tá o bichão mesmo. Esse aqui é o sabor… Vamos lá ver, ó. Abrir a mão as duas, as duas. Eita. Não, não é possível que tu saiba qual é esse aqui. Queijo! Ai! É presunto! É presunto? É queijo ou é presunto? Pode! Tem certeza! O queijo é daquela outra marca, esse é presunto. Meu amor, não é nem um e nem outro. Isso aqui é sabor camarão. Sabe o sabor camarão? Deixa eu abrir aqui pra você, deixa eu mostrar aqui pra você. Ó, urra! Deixa eu tirar aqui, ó. Deixa eu mostrar. Tá aqui, ó. Foi difícil, viu? Acabou pizza, acertou. Foda! Macho batata! É porque ele é do formador batata. Mas, amigo, tu deveria lembrar na tua cabeça que… Não, eu só comi o de pizza. Não, cebola fechou e camarão. Tu já tinha provado o camarão? Camarão é muito difícil, né? É o mais difícil de achar. Agora, esse daqui é o mais fácil de achar. Esse aqui, em qualquer bodega que você vai, amor, você acha o quê? Pode, né? Não, olha. Nossa, aqui é pode. Isso aqui é pode. Isso aqui é pode almofada. Por quê? Hã? Eita! Bom de boca, eu sei que tu já é aqui. Acertou dois, assim. Quero saber se tu é bom de descobrir, desvendar as coisas? Eu procuro até achar. Tu procura até achar? Eu procuro. E quando tu procura? Eu procuro. E quando tu acha? E aí? Tu faz o quê? Depende da situação. Não tem que estar ciumento. Quando eu gosto, eu sou. Entendi. Gente, roda a vinheta que eu vou ficar calada logo. Olha, tem outro comercial. É tudo isso que é tudo! Descobrindo as ordens das cores. Sabe como é que funciona, né? Já? Não sei. As ordens corretas tá lá embaixo. A gente não consegue ver, mas a gente vai ter que adivinhar aqui. Eu, Tuto e eu. Tu começa que tá convidado. Vamos lá. Vai. Uma, duas, meia aí já? Vai? Não? Aí uma vez aí, uma vez aí, né? É, a gente vai se ajudando, mas ó. Com quantos acertos? Nenhum. Vixe, embaçada. Um acerto. Um acerto. Tu mexeu essas duas aqui, ó. Presta atenção. Duas. Deixa eu ver assim. Um acerto. Foi essas duas aqui. Um desses dois tá certo. E aqui? Só um. Deixa eu ver aqui. Vai o quê? Só um. Então é o verde que tá certo, já. Já, já, já matei. Deixa eu prestar atenção, não. Eu acabei de fazer isso. Foi? Acabei de fazer isso. Você só viu? Tu trocou o amarelo do... Foi! Só um. Não, deixa eu ver isso aqui. Dois! Dois! Qual foi? Foi o azul e o branco que eu mexi. Então é... Deixa eu ver se é esse aqui. E esse? Três! Do Hurra! Falta mais três. Calma. Ixi, agora qual foi que nós acertamos já? Tu mexeu qual? Agora. Eu mexi esse e esse. Ah, tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Quantos acertos? Quatro! Hurra! Estou nervoso já. Calma. Agora, sabe eu quanto foi que nós já mexemos. Eu também não. Mas é só uma garrafa mexer e a outra que a gente acerta. tem que descobrir. Calma. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um verde eu sei que tá certo. Como é que tu sabe? Porque, ó, vamos supor. Tá em quatro. Ah, é porque tu acertou aquele lá. Quanto agora? Três. Tá vendo? Tá em quatro. De novo. Ah, não falei. Já peguei. Acertei. Acertei. Três, três. Então já não é aqui. Deixa eu ver. Ô, pirangage. Vai. De novo. Deixa eu ver. Vai o quê? É? Quanto? Deixe, deu o tilt. Volta pra lá. Dois, hein? Foi dois. Vai, quatro. Vai. Eu fico nervosinho, já. Vou dar o chute nessa caixa e derrubar logo. Será que é o branco, hein? Tu trocou aqui, já? Vai. Não. Três. Volta. Três, né? Então vamos ver. Vamos mudando aqui, ó. Me hariei, já. Deu certo? Dois, olha. Dois. Não, calma. Então... Como é que tava quatro, ficou três e... Dois. Valeu, meu Deus do céu. Não, então deixa eu ver aqui. Tá rebolindo o verde, se naquela hora acertou. Ai, era o verde. Tava certo. Eu acho que é esse aqui, ó. É? Um acerto? Três. Três acertos só. Três acertos. Volta lá o que tu mexeu. Eu mexi aqui, foi? Vai, foi. Tava onde? Tava certo. Não, foi três. Tava quatro certo, amor. Tá vendo, ó? Quatro certo. Tá quatro certo agora. Então, ó. Certo, certo, certo. Diabo, é isso? Calma, não. Calma. Porra, meu irmão. Quatro. Dois. Já bem, é isso, amor. Então é esse aqui que tá certo, hein? Quatro. Aí, ó. Acertou quatro, ó. É. Três. Então volta aqui. Vai, 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 Matheus. Será que é a verde? Que ela tá tirando o outro cacoada na sua cara, né? Ela tá refrescando, né, não? É, tá certo? Não, três. Já bem, é isso. Quatro. Quatro. Pois, pera, ainda. É? Cinco. Dois. Já, pera aí, isso, meu irmão. Quatro aqui, quatro, ó. Vixe. É só dois, Matheus, que tá errado. O Bruno tá muito quietinho aqui. Será que é esse? Deixa eu ver com esse aqui. Nada a ver, né? É? Diabo. Né? Ai, gente, não é possível. Eu vou tentar fazer isso, mas eu acho que eu errei do mesmo jeito, né? Nem pra mexer o verde. Dois. Vixe, caiu e foi pra dois. Aí, ó. Sou podre. Quatro. Quatro. Amiga, é uma besteira e a gente não tá sabendo. Será que é esses aqui, hein? Três. Então é um desses dois que tá errado, né? Deixa eu ver. Foi! Ei! Tá bom, mas você também demorou, tá? Você demorou. Vem aqui na frente como tá. Tá tudo certo? Tá, ué? Isso é muito difícil. Não, isso aqui é muito difícil. Isso aqui complica. É. O cobrecho veio uma vez, e amor, ele fez com o time, amor. Ele fez com o time, tipo Fortaleza, Ceará, ele desvendou tipo assim, coisa de um minuto. O time. Tu ia beber, era? Não, eu queria ver o que era. Menino, isso aqui é água. É desinfetante. Não, desinfetante, olha. Eu vende desinfetante quando eu era pequeno, meu irmão. Tu vendia por quanto? A mãe botava, eu não lembro não, faz tempo, né? Aí eu e mais dois irmãos. Aí o meu irmão tinha vergonha de vender que nós saía com desinfetante aqui de dois litros, ó. Aí ele ficava na esquina com vergonha e nós íamos vendendo nas portas. Mas tu ia em porta em porta. Comprar desinfetante hoje. Como é que tu falava nas portas? Aí batia e ia comprar desinfetante. Só isso? É sim, eu só comprava, né? Mas só era? Só desinfetante? É, desinfetante, compraram desinfetante. Tu vendia muito? Vendia, mano. Era um sucesso? Era. Qual a essência? Eita, tinha eucalipto, tinha jasmin, tinha pompom, que era um cheiro do amaciante. Ah, pompom. Tu se lembra? E não lembro mais não, faz tempo. Não, eucalipto era o que a minha mãe mais gostava. O verde, né? Era o verde. Deixa eu te perguntar, tu tá doce ou amargo hoje? Hoje eu tô bem docinho. Bem docinho? Bem docinho. Doce feito mel? Mesmo que bombom. Mesmo que bombom. Aqueles azedinhas? Ixi! E é por isso que a gente vai pro adoça ou não adoça. Beijo! É só pra molhar, só pra molhar. Ai que delícia, ai que delícia. Adoça ou não adoça? Essa pra mim é a melhor parte do programa. Eu acho a mais perigosa, né? Mas nós estamos nesse mundo é pra se esbagaçar mesmo. Tu já conhece esse quadro? Já, que eu já assisto. Acompanhei todos os episódios. Então diz aí um episódio que tu assistiu. O do Clay. O Clay é atrivida, a língua dele é desse tamanho. É. Amigo, pior que ele fala tudo, viu? Ele fala, ele fala muito. Eu assisti o da Suprema também. Da Suprema, babadeira. Suprema é tudo. Amo, amo, amo demais. Pobrecho. É sim. Do pobrecho tu assistiu também? Gostei também. Ah, eu amo pobrecho. Eu era ex do pobrecho. É? Eu era ex. Aí a Alana chegou e botou tu pra… Já me colocou no meu lugar. Só o símbolo da Nike. Volta! Vai rolar. Ó, é o seguinte. O adoça ou não adoça, eu te dou nomes. E tu vai me dizer se adoça ou não adoça e porquê. Mas só se dizer se adoça, você não precisa dizer porquê também não. Precisa dizer o porquê. Porque eu quero saber e a galera quer saber. E depois quando desligar as câmeras, eu digo que eu não quero confusão. Não! Eu não quero confusão com ninguém, porque eu tô de boa na minha. Tranquilinho, não quero confusão. Tu se envolveu em polêmica já? O pessoal me bota, entendeu? Mas não tem negócio de cancelamento não, porque é igual àquela outra. Quem me cancela é Deus. E depois eu precisava ficar falando besteira, sempre falaram. Mas tu gosta de polêmica? É, não. Eu acho que crescer em cima de polêmica é pra quem não tem conteúdo. Olha, fechou. Não, gostei. É. Gostei, deu um fecho. Vamos lá, então bora começar. Adoça ou não adoça para Carlos Emanuel? Adoço. Por que, adoça? Ele é gente boa, é legal. Você é meio perdido. Uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra. Mas ele é gente boa. Como assim, perdido? Uma hora tá no OnlyFans, outra hora tá… Menino Carlos Emanuel! Ah! Aê! Eu pensei que era… Não, eu sei quem a gente falou. Eu sei quem foi que falou. A Skat, não adoço não. Adoço nada! Tu não adoça? Adoço não. Mas tu não tava no meio da… Não, calma aí. Deixa eu falar. Pode falar. Tava no meio porque me convidaram pra estar ali. Me chamou, falou… Me ligou… Depois da polêmica, né? Porque sumiu aí, apareceu um amigo, não sei o quê. Vem, porque eu aluguei um negócio, eu quero conversar, não sei o quê. Cheguei lá achando que era só uma conversa, entendeu? Cheguei lá, tava um negócio todo montado, como se fosse um culto. Aí eu tinha acabado de chegar. Eu entrei e saí, eu peguei e continuei lá, entendeu? Só que me arrependo porque eu acho que ela quis só surfar e crescer. Acho que não é de coração o que ele tá fazendo, entendeu? Acaba que é só por engajamento, também é engajamento. É um total desrespeito que tá fazendo com as outras pessoas, entendeu? E eu acho que não é de coração, então não adoço, não. Bota é sal e eu quero bem longe. Inclusive, acho um absurdo as pessoas darem muitos cartazes pra isso, sabe? Eu acho que tinha que… sabe? Eu fui pesquisar algumas coisas sobre teu nome, por exemplo, no Twitter. Tu já percebeu que as pessoas falam que tu apoiou isso? Sim, por causa do vídeo que eu fiz assim, que terminou. Mas tudo depende da situação, tá entendendo? Tipo assim, aquela situação foi aquilo ali. Depois eu fui ver que a mesma não tava fazendo aquilo ali de coração, não, pô. Ela busca aquilo ali pra gerar um conteúdo em cima daquilo ali, pra problematizar, pra criar uma polêmica em cima daquilo ali. E quem tá ganhando dinheiro é ela e os bestas tudo dando engajamento, entendeu? Hoje eu penso por esse lado, mas no dia não. No dia a mesma só me ligou. Não, amigo, vamos, vai ser muito importante pra mim. Nem de longe, se eu soubesse que ia ser o circo que foi, que a galera pensa que aquele vídeo ali foi numa igreja, não foi. Ela alugou um sítio, um espaço lá, montou todo o altar, entendeu? E fez aquilo ali. Por isso que eu fui. Quando eu cheguei, que eu abri a porta, todo mundo olhou pra mim. Porque, sabe, quando chega uma visita, todo mundo olha. Tá entendendo? E eu não ia… entrei e voltar. Cheguei a assistir tudo que tinha pra assistir. E presenciei aquilo ali. Mas o meu pensamento naquele dia era um e hoje é outro, entendeu? Hoje eu falo pra qualquer um, é desse jeito mesmo. Porque não é uma coisa que você vê que é de coração. Ela tá fazendo pelos outros, entendeu? Você vê que a pessoa não tá feliz. E tu acha que vai rolar destransação? Não sei. Eu sei que se abraçarem de novo já é muito acachorrado. Porque vai e volta. Nada. Adoro tudo nada, bota é sal. Sal grosso e bota pra lá. Adoro tudo. E para vocês que estão assistindo, a gente tá dando cartaz pra esse povo. Porque a galera fica dando engajamento, dando moral pra quem não merece moral, mano. Falou tudo. Falei. Tu amou, tá? Eu pensei que tava falando daquele bem altão. Já ficou com ele? Eu nunca fiquei com ele. Ficou com ele, sim. Nunca fiquei com ele. Tá certo, qual é o próximo? Meu amor, nunca! Eu não sei de onde você tirou essa sua… Meu amigo, eu juro, eu nunca fiquei com ele na vida. Meu sonho. Quero ficar? Quero, mas nunca fiquei. Sabe que ele é pai? Não. Ele é pai. Gente, chocado. Nasceu um dia desse. Ele é gay? Não. Só porque o cara fica com outro cara é gay? E se o cara ficar com outro cara é gay? Tu me encomenda que tu não é gay? Não, não necessariamente. Existem casos e casos. Entendi. Mas no teu caso, tu é gay? Eu não gosto de títulos, não. Ah… É. Entendi. Adoça ou não adoça para Carlinhos Maia? Ado… O que foi que doiu? Nada. Porque eu gosto dele, o conteúdo dele. Eu gostava mais antigamente, mas hoje eu gosto também. Ele é… Porra, ele é muito foda. Ele é muito bom como empresário, como marqueteiro, como… Influenciador. Como influenciador. Eu acho que antigamente eu gostava mais daquela resenha, mas eu gosto de ver o crescimento das pessoas. Ele é muito foda. Então você adoça. E eu quero muito conhecê-lo, cadê ele? Se você estiver me assistindo, meu lindo, vamos marcar um rolezinho, hein? Olha! Acho massa, acho muito massa. Adoça ou não adoça para Ítalo Santos? Adoço. É, adoço. É porque eu já vi ele em Recife, já. Vocês são amigos, então? Não, a gente se encontra no rolê, a gente já se encontrou em Aracati, já se encontramos em Recife. É sempre aquela coisa, cumprimenta ele a gente boa, assim. Até onde eu conheço, entendeu? A galera taca o pau nele, mas a gente não tô nem aqui, também taca o pau em mim, eu sou gente boa, então… É, né? Adoça no… Não, sim, é verdade, super gente boa. Adoça ou não adoça para GK? Ô, não adoça que eu não conheço, queria conhecer ela… Isso foi muito na farofa dela, não conheço. Foi, tu iria pra farofa? Iria, viu? GK jogou pra cá o saco de lixo. Ei, eu iria sim, pedra de putarela, não. Tu iria pro Dark Room? Se eu te chamasse pra dar o Dark Room comigo, tu iria? Iria. Pra tu me apresentar, porque como tu conhece com uma palma da tua mão, tu ia dizer… Aqui que chupa, aqui que faz tudo. Não, coitado, meu amor! Quer vender que lá não faz isso? Não! Não! Lá a gente aprende como tratar as pessoas. Eu fui pra uma festa na Paraíba, era uma festazinha pequena que só tinha… Rolou mó putarinha, imagina essa aqui da farofa. Adoço ou não? Adoço para Aildes. Adoço. Ah, eu tava vendo o vídeo dele hoje, é muito bom. Só não entendo porque ele não teve o boom ainda, porque ele é muito bom. Contudo, ele é do carai… Tu acha que ele não teve o boom, amigo? Não, porque tá muito tempo que eu acho que deveria estar mais, entendeu? E torço pra isso. Não, ele é muito babadeiro. Ele é muito babadeiro. Eu era não, eu sou muito fã de você, Aildes, pelo amor de Deus. E ele tá um gato também. Ele tá um gato mesmo. Gostoso. Ficaria… Sim, com certeza. Se ele me quisesse, era toda hora. Tem até o nome dele que chama de Nenê. Eu salvei como Nenê. Nenê! É Nenê! Parece que a irmã dele chama ele de Nenê, alguma coisa assim. Ó o Nenê! Tu acha ele um Nenê? Eu acho ele um Nenê. Será que ele mama ainda? Nenê gosta de quê? Nenê gosta de… De mamã. De leite. É. E café com… Leite. Isso é um sinal. Oxi, olha! Adoço ou não? Adoço para a Lara Silva? Adoço. Eu não conheço muito, não. Eu encontrei com ela uma vez. Uma vez eu fiz uma presença com ela. E a menina tirou uma foto comigo. Postou assim, ó. Sei nem quem é. Só batia a foto que tava todo mundo tirando. Ali, ó. Até hoje viralista. Não, mas hoje você… Tu já trocou ideia com ela? Não. Nas antigas nós dançávamos, lembra? Lembro. Xero, eu tô deit pra gravar um vídeo com ela, ó. Tu lembra que um dia eu te chamei pra gravar comigo dançando? Tu me deu… Esfrega na minha cara essa história, eu não lembro. Meu amor, se você não lembra, abre seu direct e dá só assim sua DM, assim lá em cima. Vou lá procurar depois. Porque no tempo que eu chamei você pra gravar, eu não gravava vídeo pra internet, não. Ah. Mas eu era seu fã. Do tempo, amigo… Obrigado. Mas eu era. Ah, tá. Lá no passado. Quer que eu vá embora? Não, pode ficar. Tá bom. Naquele tempo que eu estudava no Walter, sabe que você fazia festa? Social do Teus. Amigo, tu não tem noção. Amigo, meu sonho na vida era ir pra uma social, só que a mãe nunca deixava. Tinha que ir escondido, todo mundo que ia era escondido. Noite do pijama, tu fazia festa do pijama… Não, mas não era minha, não. Semáforo. Tinha festa de pijama, farra dos bolte, social de não sei o quê. Era uma onda. Tu era rodado, viu? Tu era galinha ali, viu, porra? Mentira. Nunca fui. Adoço ou não adoço para Tati Girl? Ah, eu gosto da Tati Girl, ó. Adoço. Uma música aí, já que tu gosta. Eita, pera aí, agora me pegou, viu? Pera ainda, mano. Por isso é que me chamam louca. Macho, eu gravei um vídeo no baú da Tati agora, finalizou. Tem rubi. Rubi é forró real? Não, rubi… Rubi é forró real? Rubi é dela, querida. É do forró real. Será? Então eu errei aqui. Rubi. Adoço ou não adoço para Bonge das Maravilhas? Ai, adoço. Eu peguei dois quilos de açúcar. Amigo, que vínculo tu tem com Bonge das Maravilhas? Tu quase fez de quadra. Macho, eu era fã das antigas, né? Agora a gente é amiga, elas vieram pra cá, fui pro show tudinho, acompanhei elas, ajudei na produção e tudo. Quem tu tem mais amizade, assim? Hoje é a Tamires, que é a Tami, a Gabi e a Karol. Quase tudo. Olha, passado. É, macho, de tanto ficar, vai pro aeroporto, vai pra porta de hotel… Agora a gente é amiga, quando elas vêm, a gente vai sempre… Foi uma loucura. Amigo, adoço pra todo mundo. Quase pra todo mundo. É, ainda bem. Arrasou. Não, eu pensava que tu ia amargar. Não, foi suave, porque não pegou de quem deveria ter pegado, mas tá ótimo. Eu gosto dos rapazes. Mas ó, vou falar uma coisa agora sincera. O pessoal sempre acha que quando te vê, tem uma impressão meio errada de ti. É, eu tô ligado. Que tu é meio assim… E não, gente, Matheus, é gente boa pra cacete. Gente como a gente, não tem besteira, não tem frescura… Como é que tu acha que as pessoas acham isso de mim? Eu só acho que você é mandão, você é muito mandão. Eu tenho esse defeito mesmo. É, você adora… Ave Maria, uma vez queria mandar em mim, eu fiquei… Ixi, eu mandei aqui, mandei… Era assim, oxe, se manca. Ó, vamos pro bate-bate. Como é o bate-bate? Bate-bate é jogo rápido. Eu já imaginei. Eu tenho uma imaginação muito… Você quer que eu bata? Vamos lá, então. Quer que eu bata? Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá. Vamos, idiota, vamos lá. Bate-bate é jogo rápido, eu te faço uma pergunta e tu me diz o que vem na tua cabeça primeiro. Aí tem um tempo pra responder, né? Não tem, não pode demorar. Vai. É bate-bate, é bate-volta. Bora. 3, 2, 1… Uma letra. M. Um número. Sete. Uma cor. Azul. Um medo. Perder meu telefone e bebo numa festa. Um sonho. Viajar o mundo todinho. Uma bebida. Cachaça. Um ídolo. O Chaves. Uma qualidade. Eu sou muito bom. Um defeito. Eu sou muito bom. Um defeito. É, eu sou muito bom. Esse é um defeito. Se a pessoa for muito bom, não souber, ó, coisar… É, a pessoa quando é boa demais torna besta. É, quando é boa demais torna besta. Complete a frase olhando pra aquela câmera. Eu sou, eu sou… É pra completar agora? É. Eu sou… Eu sou, gente boa. Só tenho a cara de ruim, mas eu sou bem legalzinho. E aí, você acabou. Não, não acredito não. Vai que eu passo ligeiro. Acabou. A ligue é rápida, jogo rápido. É bem bufo. Bem bufo. Depois daqui, tu vai pra onde? Um motel, mas tu… Agora, vamos. Bora. Eu tenho um presentinho pra te dar, ó. Isso aqui da minha loja. Da minha loja. Ave Maria, tu tem que cortar a parte que eu ganho o presente, senão vão pedir. Ei, menina, aquela caixa pra mim que tu ganhou lá não ia… Dou nada. Mentira, é a Raíssa. É a Raíssa. Mentira. Se fosse a minha foto, o pessoal não usava, mas é a Raíssa você que usa. Olha aí, olha. Vamos correr triste. Ô, coisa triste. Eu vou usar demais. E esse aqui eu tenho certeza que você vai amar, porque é nada mais nada menos que o meu caneco. Ixi, tu dá o teu caneco tão fácil assim. Não, já ia falar, eu não dou pra qualquer um, você é uma pessoa especial. Ah, mentira, que eu vi que tu deu pros outros também. Não, mas vocês são especiais. Deixa eu ver, vou abrir, que eu sou matuto quando ganhar as cores que elas viram. Quando tu ganha pra gente, que é logo abrir, né? Claro, o negócio de guardar na caixa. Na encarçal que tem é em tui. Dá um cheirinho aí, caneco cheiroso, né. Hum, pura caneco, novo. Olha aí, o quadro que eu tô participando, é café com leite. É, amor especial, Fortaleza. Obrigado, viu? Deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa que você queria que eu chamasse aqui, qualquer pessoa. Uma pessoa que eu queria que tu chamasse… Paloma Bahia. Paloma Bahia é o nome dela. Eu quero que você me apresente, então. Eu vou lhe apresentar. Paloma Bahia, você tá super, hiper, mega convidada, tá? E esse foi o Café com Leite com o Matheus Batista. Todas as redes sociais de Matheus vai estar aqui, é só você seguir. E amigo, quando eu peço, eles não fazem. Então pede pra curtir, comentar, nem que seja por pena. Gente, vamos lá seguir meu perfil aqui, nem que seja por pena… Não, o meu aqui do canal. Ah, o teu? É, se inscreve, compartilha. Ah, tá. Você que era o meu. Era o meu, era não. Não, é o nosso, vai. Gente, tá aqui em nossas redes. Vão lá, ó, curtir, comentar, compartilhar e ajudar, né. Se inscrever no canal. Se inscreve no canal, entendeu? Compartilha, curte. Vocês que não tiver o que fazer… É pra eu falar ou é tu? Vai, vai falar. Pra você que não tiver o que fazer, vão assistir no YouTube. Fica lá assistindo, né. Até pra você que não gosta de mim, gosta do Matheus. Dá um like só pra ajudar, não é não? É, com certeza. É isso, amor. Eu vou tomar café com leite com ele. Eu falo Matheus e tu diz Batista. Matheus Batista. Vai tebrar! Vai tebrar! Iói! Vocês pensaram mesmo que eu não ia tomar o meu café com leite. Vai tebrar! Iói! Vocês pensaram mesmo que eu não ia tomar o meu café com leite. Vai tebrar! Maria Vindica. É isso aí. Ela vai tebrar! Música Quando vamos passar na fühlejek, eu vou estudar! Vai tebrar!